Música Recebemos todos aqui, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado, Cícero, por ter aceito esse nosso convite, nós ficamos muito felizes de estar aqui hoje para ouvi-lo. Queria agradecer também ao Neto Jornal, nosso querido e amado patrocinador, a GTEC, que nos leva por todo o país, e a GTEC nos leva até Campinas, aí Luz Carlos Correia, presidente, como vai, tudo bem aí? Como é que estão aí na Universidade Anhanguara? E em Jundiaí, Jundiaí também na Anhanguara, através da APP Campinas. Eu queria fazer um agradecimento especial a Elize Schemberg, a Camila Toledo, o Eduardo Mendes e a Janine Ridolfi, que estiveram aqui em São Paulo, semana passada, por dois dias, assistindo ao nosso banho de gestão. Muito obrigado pela presença de vocês. A Lê Londrina, Marcos Leite, muito obrigado por sua presença, um abraço para vocês que estão nos assistindo aí na Unopar. A APP de Uberlândia, Adriano Novaes, então, Leon Nítrio, Centro Universitário Triângulo, e Maringá, com Milton Rossi, presidente. E não podemos esquecer da nossa querida Universidade Metodista, onde o Paulo Rogério Tercitano, diretor da Faculdade de Comunicação, e o Fernando Ferreira de Almeida, coordenador do curso de Publicidade e Propaganda, nos prestigiam sempre com este monte de jovens, que serão os futuros publicitários, os publicitários do amanhã. Muito obrigado a todos vocês. Bom, agora eu vou pedir o VT de abertura. O negócio está organizado aí. Eu sou sócio da APP, acho que pouco depois da fundação da APP, e participei junto com esse meu membership com a APP e outras instituições, durante todos esses anos, por uma convicção de que sozinho você aprende o superficial. É das ideias originais dos grupos de referência que você cresce nessa profissão. VT de abertura. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL aquilo que ela praticava em 1962, me lembro dela e me lembro da Thompson, que eram duas referências fantásticas de conhecimento da atividade. Então, tive a felicidade de iniciar lá, por uma oportunidade que me dera, porque eu entrei na faculdade e comecei a estudar à noite e tinha o dia inteiro para praticar a atividade e achei que era muito oportuno e justo eu fazer uma experiência na propaganda. E me dei bem, gostei. E de lá fiquei um tempo, que deu para conhecer um pouquinho da coisa, no departamento de rádio, e logo recebi um convite para ir para a mídia, para ir para veículo. Quando falo em mídia, eu falo veículo. E fui trabalhar na Rede Paraná Estirada, como o Zé Maurício já comentou, para atuar justamente na área de vendas, na busca de receita para fazer aquilo que o rádio tinha como missão desenvolver. De lá fui para a Organização Macedo, que era outra empresa fantástica daquela época, que representava uma série de emissoras de rádio importantes do território brasileiro. No estado de Macedo fui convidado para trabalhar na Reprenais, fui para a Reprenais, acho que lá um mês e meio o Macedo me chamou de volta. Vejam vocês que trajetória complicada, mas entusiasmante, né? Porque saí da Reprenais, o pessoal ficou muito bravo comigo, isso não tem cabimento, e depois de um ano e meio me chamaram de volta. Então eu fiz Macedo, Reprenais, Macedo, Reprenais de novo, e em 1972 fui convidado para atuar na Rede Globo, junto com outros companheiros que já estavam lá, para vocês terem uma ideia, o nosso escritório em 1972 era uma casa na Rua Canadá, na Praça das Guianas, onde cabiam ali 25 companheiros entusiasmados, loucos para resolver as questões comerciais, através de uma rede que tinha 5 emissoras, e eu fui convidado até para vender a quinta, que tinha sido, acabaram de inaugurar, que era a TV Globo do Recife. Então esse é o, estou dando uma pincelada para vocês do, por que que eu fui, por que que eu cheguei na publicidade, né? Então, entendi a dinâmica do negócio, consegui perceber a lógica do negócio, com o que que o veículo, do que que o veículo pode contribuir e o que que o veículo faz dentro dessa atividade, né? A gente convive com duas vertentes importantes na mídia, o marketing que a gente quer atingir, no caso a televisão tem como propósito, tem como objetivo atingir o telespectador, através, através do conteúdo que ela tem que produzir, que ela tem que realizar para atender a comunidade, ela participa, e para fazer isso, ela, que é uma coisa que envolve investimento absolutamente fantástico, é um brinquedo muito caro, brinquedo no bom sentido, ela precisa, e só tem um lugar para buscar a receita, que é na publicidade, que é no mercado. Então, a nossa missão na área comercial, é justamente fazer o sustento do trabalho que ela tem que realizar. A missão dela é informar, é entreter e manter uma relação calorosa e compartilhada e competente e muito ética com a comunidade onde ela participa. E percebi também, através da experiência que a gente mantém, que podemos dar uma contribuição muito grande para a atividade. Então, vem aqui, falei da busca, da receita e da contribuição que eu vou começar a mencionar agora. Quer dizer, o mercado não tem obrigação de saber, e acho que a missão é nossa, de detectar onde é que a gente pode agregar valor naquilo que a gente está inserindo, que é a publicidade. E percebi que, na Rede Globo, a gente acabou adotando, de forma muito correta e muito respeitosa, uma série de conceitos que agregaram valor à atividade da propaganda. Então, digo aqui, de forma amigável e responsável, o veículo introduziu conceitos e práticas que se tornaram vitoriosos em favor dos participantes. Quem são os participantes? Porque falei lá atrás que eu entendi o espírito do negócio, entendi a lógica da atividade. A atividade envolve três entes importantes e que se completam. O veículo, que precisa da publicidade para desenvolver a atividade dele. O anunciante, que é onde esta receita acontece. O anunciante precisa da vitrine, precisa da audiência do veículo para desenvolver a sua marca, para fazer gerar, fazer movimentar o produto que ele desenvolve, que ele cria. E a figura do publicitário, da propaganda, da agência, que é o sinônimo da publicidade. A agência de propaganda é especializada em criar, desenvolver e orientar o anunciante para desenvolver as suas campanhas. Então, digo aqui, quais foram os ingredientes, quais foram os conceitos que tivemos oportunidade de introduzir no mercado e que deram muito certo? Me lembro lá atrás que a gente, pelo fato de lidar com uma característica de negócio, que é a televisão, cujo produto é altamente perecível, ele é fruto do tempo, a gente não tem nenhuma condição de administrá-lo de forma colocada no estoque. Se a gente vender, a gente entrega. Se a gente não vender, a gente perde. E o que que acontecia lá atrás? Os anunciantes tinham a intenção de comprar, se baseavam numa norma de procedimento nosso, que dava a eles uma liberdade para alterar, para cancelar, e para mexer naquilo que eles tinham reservado como intenção de compra 11 dias antes, ele poderia cancelar. Então, o que acontecia? Na prática, a gente recebia aquela intenção de compra, a gente alocava tudo aquilo na nossa grade, e quando chegava 11 dias antes, ele podia cancelar, ele podia alterar, ele podia até confirmar a presença, a sua compra efetiva, mas isso acontecia de forma rotineira, sistemática. Era muito comum isso, era mais comum. Você receber um mapa de programação e perceber que aquilo era uma intenção, não era uma efetivação, não se efetivava aquilo. Então, a gente resolveu internamente, depois de muito pensar, será que a gente consegue mostrar, explicar para o mercado que a gente pode trabalhar de uma forma mais planejada, mais previsível, mais respeitosa, e garantir a entrega, porque a gente precisa se organizar, a gente precisa se planejar para entregar direito. Tentando implantar a incancelabilidade, vamos fazer isso, e a gente foi ao mercado, e de forma muito correta, muito elegante, muito habilidosa, a gente conseguiu implantar a incancelabilidade. Então, considera a incancelabilidade uma das maneiras de agregar valor, de contribuir para a atividade da publicidade. Outra coisa que a gente conseguiu, do desenrolar dos anos aí, foi valorizar o reconhecimento de certos horários, da nossa grade de programação, que começa no... Hoje ela roda o dia e noite, né? A gente conseguia, naquela época, comercializar a faixa de 18 até 22h30, 23h. Tudo que acontecia antes e acontecia depois, a gente não tinha do mercado o reconhecimento da validade, da justificativa do investimento. Então, me lembro que quando entrei na casa, quando entrei na Globo, existia um departamento, uma sessão, uma estrutura própria para valorizar, para justificar, para dar status, dignidade para o horário diurno e para o fim da noite. E daí a gente conseguiu viabilizar uma receita importante, adicional, que inclusive deu condição para que uma série de anunciantes que se assustavam com o valor nominal mais alto do horário diurno, daquela famosa mídia da mãe, a mídia do Jornal Nacional, da novela 1, novela 2, novela 3, conseguiram ter acesso e ter condições, ter oportunidade de conviver com o canhão, porque realmente é um canhão poderoso, a televisão aberta. Então, essa é mais uma contribuição que a gente, que eu sinto com toda a convicção de que a gente transmitiu e transferiu para o mercado. Uma outra coisa importante é a criação e a comercialização de projetos de comunicação de longo prazo e duração. Tipo, exemplo, o projeto Futebol Global, o projeto Fórmula 1, que a gente criou com o objetivo, com a missão de passar para o nosso anunciante, para o nosso cliente, para o nosso parceiro agência, uma possibilidade de comunicação de longo prazo com todos os ingredientes de garantia de entrega, de aferição, de impactos previstos e estabelecidos. e eu diria para os companheiros que hoje isso é um sucesso, que é uma coisa que eu tenho absoluta convicção que isso acontece só no nosso território brasileiro, em lugar nenhum do mundo acontece isso. A gente consegue com esta prática, que não é só com esses dois projetos, a gente tem uma série deles que a gente desenha na época de setembro e outubro, coloca no mercado e viabiliza todos. E vem aqui a oportunidade de mostrar, de registrar para vocês o porquê do, estava aí agora há pouco, o conceito do ganha-ganha. Eu acredito piamente nisso. Esta é uma prova evidente de que a gente vive um mundo de respeito, de cumplicidade, de reconhecimento, de domínio do negócio, domínio do que a gente tem como proposta a realizar. Digo nós, anunciante, agência e veículo. Anunciante por quê? Porque o anunciante tem hoje a ousadia, tem a coragem, tem a condição de viabilizar, de realizar uma compra com antecedência de 12, 14 meses. Ele conta com a contribuição a nível de justificativas e de endosso e de avaliação da agência de propaganda que o aconselha que o aconselha e que ele reconhece, que ele acredita e conta com o veículo que faz a venda, que faz a entrega, que faz o pós-venda e mostra que tudo aquilo que ele prometeu ele conseguiu cumprir. Então, eu, eu, os 50 anos de atividade não mostraram para mim em lugar nenhum do mundo que isso acontece, do jeito que acontece no Brasil. Então, devo dizer para os companheiros que a gente vive um mundo de sucesso, um mundo vitorioso. A nossa atividade é, todos vocês sabem, conhecem, é uma atividade de reconhecimento em todo mercado de primeiro mundo. O mercado americano, o mercado europeu, o mercado asiático, todos eles reconhecem que a publicidade do Brasil é a publicidade de primeiro mundo. Essas são algumas das menções, das citações que eu lembrei aqui de mencionar. Outra coisa que eu acho que é importante a nível do veículo e do mercado e que a Globo praticou durante um bom tempo e que serviu de orientação para todos nós, para nós e para os nossos clientes e agências, que foi a gente atuar no mercado por segmentos da economia. A gente focava o segmento e mergulhava profundamente na problemática dele, para justamente viabilizar com a nossa grade, com os produtos que a gente poderia criar e elaborar, viabilizar o aproveitamento pleno em favor do anunciante. as agências num primeiro momento se preocuparam muito porque esta abordagem a gente fazia com o conhecimento das agências, mas fazia diretamente nos clientes, com as agências acompanhando, às vezes, outras vezes não, mas o nosso propósito era um propósito de contribuição, era um propósito de valorização da atividade para que quem estivesse participando disso percebesse que a gente fazia uma coisa diferenciada. E o que aconteceu? A gente conseguiu viabilizar isso, a gente conseguiu o reconhecimento não só dos clientes, a compreensão que a gente conseguiu obter deles, da atividade deles, da especificidade deles e do acompanhamento e da parceria com as agências que nos prestigiaram, que nos estimularam e que nos deram todo o apoio para que isso fosse realizado. Isso a gente fez durante uns três, quatro anos, no mercado de São Paulo, no mercado do Rio, em todas as unidades onde a gente, em todos os mercados onde a gente tem uma unidade de atendimento, de vendas, de busca de receita. Outra coisa que a televisão e... Estou falando da televisão porque eu estou impregnado dela, ela me contaminou. Outra coisa que a gente conseguiu de forma importante contribuir no mercado foi com a democratização do sinal. O sinal hoje ele atinge o território nacional todo através de emissoras de cobertura maior, de cobertura menor, mercados onde existem clientes que tem possibilidade de investimentos mais robustos e de clientes que tem possibilidade de investimento menor. A televisão democratizou esta possibilidade. Hoje a televisão e o rádio fazem, cumprem a sua missão de uma forma muito tranquila, sem nenhuma condição de não viabilizar os investimentos e o resultado dos anunciantes. Acho que da mídia eu acho que eu posso dizer que eu dei o meu recado para vocês. Agora eu vou falar um pouquinho da agência, do anunciante. Por que o anunciante anuncia na televisão? Porque ele precisa da publicidade. É uma troca de interesses, é uma troca de objetivos. Eu preciso buscar a receita no anunciante, mas o anunciante precisa da publicidade. Então ele vai à busca de uma comunicação importante, impactante e a televisão e o rádio e a revista e a internet vão resolver essa questão. Então é por isso que eu estou justificando o entendimento do negócio. A não ser precisa da comunicação e precisa cuidar da sua marca. Boa noite, Orlando. Obrigado, querido. Claro, isso é o que é mais importante. Uma outra oportunidade que eu acho que o cliente tem que cuidar é da memória de seu produto. Criar o famoso shell of mind. Ele só consegue isso se comunicando. A comunicação resolve essas questões. A comunicação dá status da franquia, dá reconhecimento, dá objetividade, referência ao anunciante e seus produtos. E a agência de propaganda? A agência de propaganda para mim é um exemplo, é sinônimo de publicidade. É o componente, digo aqui, componente do tripé e destino da demanda vinda do anunciante por soluções de comunicação e aconselhamentos relativos à atividade. É o elo entre anunciante e veículo que avalia e viabiliza as ofertas que demandam, que partem da gente. Veja a importância da agência, né? Ela orienta um e orienta o outro. ela viabiliza a todas, viabiliza e critica e referenda ou não todas as propostas que partem do veículo em favor do cliente e legitima isso através de aconselhamento. Então, está informado o tripé, o tripé que pode e que deve, né? Sinto isso com toda a verdade, que a gente deve viver uma atividade com resultados de virtuosidade, né? Entendimento pleno, completo entre anunciante, agência e veículo. Até porque, vocês devem, vocês sabem disso, que a nossa convivência, ela é muito intensa, ela é frequente. A gente se encontra diversas vezes durante o ano para realizar negócios. Todos os negócios são realizados a seis mãos, com a participação de todos. Não existe mais aquela história de cada um, isso no caso do Brasil, eu estou falando do Brasil, porque nos outros mercados eu não, eu não, eu tive a oportunidade de fazer algum mergulho nos Estados Unidos e não percebi isso. O que eu percebi lá é o seguinte, cada um cuida do seu, o anunciante cuida do seu negócio, a mídia cuida do seu negócio, e a agência de propaganda também está procurando cuidar do seu negócio. Essa inter-relação, esse compromisso a três, a seis mãos, isso não existe. Existe aqui, de forma concreta, a gente percebe, a gente vive isso todo dia, e que nos dá uma satisfação imensa, imensa, eu realmente, falo com toda sinceridade, viu, Orlando, já comentei com os companheiros, eu estou em estado de graça, eu vivo uma atividade que só me deu satisfação, alegria, reconhecimento, sensação de dever cumprido, entendeu? A gente, a gente, a gente vive uma, um ambiente absolutamente fantástico, todos nós, a gente está de parabéns, sabe? E, 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 acho que é importante eu registrar isso, porque a gente tem que cuidar da autoestima, coisa que, às vezes, eu não percebo nos parceiros. Eu sinto que, que esta, este, este ambiente, que deveria ser um ambiente de, 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 de franqueza, de, de desprendimento, de desarmamento, ele, ele não é bem assim. Existe, às vezes, um, eu sinto um ambiente meio que de, 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 de pressão, de, sabe, de tensão, que não é, que não é, que não é, que eu acho que não é justo, sabe? Eu acho que, nem todos são tão competentes como deveriam ser, mas tem uns que são muito competentes, e o ambiente, às vezes, é o mesmo, sabe? e eu, eu lamento, eu sinto, sinto, sinto tristeza nisso, porque conheço profundamente todos vocês, sabe? Eu, eu sou dedicado, eu sou interessado, eu sou presente, eu não, eu não, eu não deixo de atender a ninguém, eu atendo a todo mundo, então, esse, isso é o que eu sinto, né? e vou falar agora de uma coisa que é oportuna, que é o modelo da atividade no Brasil, modelo brasileiro, que é absolutamente impecável, que é um modelo que, que todo o resto do mundo já adotou, abandonou, e está querendo resgatar, e que a gente tem lutado, tem, 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 tem dedicado uma atenção imensa para que esta coisa se preserve, né? Que é a, aquilo que está tudo normatizado, né? A nossa atividade está normatizada pelo SEMP, pela, 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 pela lei federal, pelo, pelo CONAR, que, que acompanha toda a comunicação, dá a ele um tom, um tom ético, um tom de responsabilidade, um tom de estética, a gente está muito, muito bem resolvido nisso. E, e tudo isso feito a seis mãos, quer dizer, a gente tem que acreditar isso a todo mundo, ao anunciante, à agência e ao veículo, não é? E esse modelo praticado, ele, eu digo aqui, preparado para atender as disciplinas próprias da atividade de forma integrada, porque é o modelo full service, é aquele que, que, que é feito por um, por um conjunto de, 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 de inteligências que buscam uma solução integrada, uma solução que, que faz sentido, que, que se completa. O que não acontece lá fora, lá fora tem o, tem o, tem o birô de criação que cria uma, uma comunicação e que, às vezes vai se, vai se, vai se, vai se confundir com o birô de, de, de compra que está, está tentando viabilizar uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que foi criado. Isso acontece no mundo inteiro. Aqui, aqui a gente não permite até hoje que aconteça. E que, ah, diria, nos, nos obriga a estar mais atentos ainda, porque, ah, a gente está vivendo um momento, momento de, momento especial. O Brasil, hoje, é um endereço, é uma referência, né, é um, é um objetivo, que quem está lá fora está querendo conquistar. Quem está lá fora está querendo ter um lugar aqui. O capital, seja de onde for, seja americano, seja alemão, seja chinês, seja russo, todo, 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 todo o mundo, o mundo resolvido lá de fora está querendo estar presente aqui. E já estão, a gente convive com eles todo dia. Só que quando eles, chegam, eles, eles chegam com uma, com uma, com uma, com uma intenção, de, já ir participando, meio que a moda deles, que não coincide com a nossa. Então, a gente precisa estar atento, a gente precisa cuidar disso. E, e eu diria que a gente está cuidando, todos nós estamos cuidando, não é? Porque, bem ou mal, eles, eles não conseguem, é, ficar, ficar presentes e atuando, sem ter uma orientação de alguém que é daqui. então, nós estamos conseguindo dar o caminho para eles, dar o destino para eles, dar orientação para eles. E a orientação que a gente tem dado, todos nós, é a orientação do, do modelo brasileiro, é o full service, é aquele que, que, que olha as disciplinas de forma integrada. então, eu acho que aqui, com isso, eu já dei uma ideia boa do, falta cinco minutos. E, eu não poderia deixar de falar de um tema que, que eu, é um tema que eu vou mencionar de forma absolutamente conceitual só, que é o instrumento do programa de incentivo, que é uma prática consagrada de mercado e que, e que a gente cuida disso com carinho, com atenção, com muito respeito, né, que é um, eu tenho aqui um, eu tenho aqui um, uma, um pensamento, né, que expressa o que é o, o programa de incentivo. É um instrumento empresarial, com característica estratégica importante, voltada para o melhor estágio profissional da publicidade, envolvendo veículo e agência, compromissados os dois, com a ética, com a qualidade, com a responsabilidade, objetivando a excelência no serviço prestado ao cliente e anunciante. Este é o, este é o conceito, este é o pensamento, esta é a crença que, que, que envolve a todos nós. estou falando aqui em meu nome, mas, mas, estou impregnado, não posso deixar de admitir, né, pelo pensamento da casa que trabalha há 40 anos. É isso, queridos, que eu tinha que colocar, espero não ter sido maciço, massivo, chato, tenho dado, espero ter dado uma contribuição aí, em favor disso. Agora eu vou pedir um pequeno intervalo comercial para os nossos próximos eventos. O Electronic Lounge acontece na sede da APP na cidade de São Paulo no dia 10 de abril das 7h30 às 9h da noite. O Fórum de Debates APP Tecnologia As Novas Mídias e a Interatividade será realizado no auditório do Grupo de Mídia na capital paulista no dia 24 de abril das 8h30 às 11h da manhã. O evento será transmitido via web em tempo real para as APPs regionais que poderão interagir via Twitter ou e-mail enviando perguntas e sugestões. O palestrante Francisco Madia de Souza vai falar sobre marketing como ideologia das empresas modernas em todo o mundo. O evento acontece na APP na cidade de São Paulo no dia 30 de abril das 7h30 às 9h da noite. A palestra será transmitida via web em tempo real para os capítulos da APP. Bom, então agora nós voltamos com as perguntas e vamos iniciar pelo interior. Tem aqui uma pergunta de Campinas Carlos Andrade Rodrigues. É a seguinte, das crises econômicas brasileiras, qual a pior que você enfrentou? Que ações diferenciadas vocês implementaram para vencer essas crises? foram tantas? Olha, foram tantas. É, realmente foram. Foram momentos realmente complicados de solução. Eu me lembro da época de inflação a 1% ao dia. A gente sempre praticou uma lista de preços que é verdadeira, que não é um sofisma. Quanto vale o Jornal Nacional? Vale X. E a gente pratica aquele X. E a inflação era 1% ao dia. E como é que a gente viabilizava a venda do nosso estoque perecível, sem levar em conta essa perda do dinheiro todo dia. A gente conseguiu conviver. Essa foi uma época, uma época que durou aí, não sei, não me lembro lá quanto tempo durou. Eu sou mais novo, não posso te ajudar. Mas foram diversas, diversas fases mais complicadas. A gente, olha, vive, olha, estou lembrando de uma coisa que é marcante. O ano de 12 meses, ele tem um comportamento muito, muito, muito imprevisível, muito indesnível. Ele não é horizontal. Ele, a partir de, antigamente, a partir de abril, ele era fantástico. Ele começava numa velocidade cruzeiro fantástica. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, dezembro. Aí, quando chegava em janeiro, fevereiro e março, um afastamento, parece que todo mundo abandona o mercado, abandona o território, e a gente ficava havendo aviso, porra. A gente só voltava a atuar a partir de abril. Então, o que a TV Globo percebeu? Ela tinha que tomar uma atitude, uma providência. A gente passou a não mais exibir reprises. Nunca mais teve reprise na TV Globo. A gente lança tudo a partir de janeiro. Tem coisas que a gente lança em janeiro, coisas em fevereiro. Reprise não existe mais. Só existe o vale a pena, que é uma coisa que todo mundo quer também. Vale a pena. Então, essa foi uma outra atitude que a gente tomou no sentido de atuar no mercado, no sentido de diminuir, de atenuar este afastamento que era absolutamente imenso. Bom, tem uma outra pergunta aqui da APP de Londrina, da professora Flávia Belissari Prominfrutos. Em relação às novas regras de repasse de comissionamento diretamente do anunciante para as agências, como avalia a aceitação dos anunciantes em cidades que estão localizadas no interior dos estados? como favorecer a adaptação do mercado publicitário para essa nova realidade comercial? Eu sou da teoria que, como eu falei aqui na palestra, que essa atividade nossa, ela se auto-justifica. Quer dizer, existe uma importância, existe uma razão de ser do anunciante, do veículo e da agência. O anunciante procura a publicidade para resolver suas questões, seus problemas de marca, de participação de mercado, de vendas. Então, ele vai à publicidade não por gratidão, por qualquer outra coisa, senão por necessidade. O veículo faz isso também, vai por necessidade, ele precisa buscar a receita para fazer, para cumprir a missão de informar, de entreter e de se relacionar com os participantes da sua audiência. E a agência de propaganda, ela está estruturada, ela está feita, ela está vocacionada para desenvolver esta comunicação que vem de demanda do anunciante. Então, eles têm que se respeitar, eles têm que se, cada um tem que valorizar e respeitar o outro. Bom, a Pratéia tem uma pergunta, o Renato, da Rede Globo. Eu tenho uma pergunta, você explicou o programa de incentivo como um instrumento de estímulo ao desenvolvimento do mercado, a profissionalização, ao desenvolvimento, ao fortalecimento do mercado em pró do anunciante. Eu pergunto se o anunciante tem esse reconhecimento, essa visão, e se não tem, o que poderia ser feito para que ele enxergasse melhor dessa forma? Eu entendo que o anunciante até estrategicamente não expressa isso de forma explícita, mas eu tenho certeza que ele conhece os nossos propósitos, ele conhece o porquê que ele entregou uma conta de sei quantos milhões de reais para uma agência de propaganda cuidar da comunicação dele. E eu tenho certeza que tudo aquilo que a gente exibe é de conhecimento dele e de aval dele, ele avaliza tudo, ele só permite que você, agência, veicule aquilo que ele aprovou. Então, como essa prática é uma prática consagrada, é uma prática que está vocacionada desde o início para prestar um serviço de excelência, ele tem que considerar isso como uma coisa válida e digna de reconhecimento. É assim que eu vejo. Também nunca vi nenhum chegar no endereço e falar olha, isso você não vai praticar com o meu cliente, com a minha agência porque eu não permito. Nunca ouvi isso. E também não vou permitir que ele 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 conhece sim sabe a resposta que eu diria, né? Aquela bela história, a gente esse ganha-ganha que eu falei aqui, a palestra do ganha-ganha ela 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 está impregnada disso sabe eu não posso aceitar que os três não não vivam uma vida de respeito de de contribuição de parceria de 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 cumplicidade não é? não tem não existe outra outra outro jeito de fazer o Paulo ele tem uma pergunta não é bem uma pergunta porque tudo que eu quis saber já me contou mas eu queria dizer que depois de tudo que você falou é provável que você receba um convite para trabalhar na Rede Globo o seguinte é uma menção de elogio e de justificativa para o prêmio contribuição profissional que você recebeu o principal prêmio categoria especial da contribuição profissional ao concurso neste ano de 2011 na final de 2011 porque pela atividade que você desenvolveu nesses 40 anos principalmente nos últimos 20 anos na Rede Globo passou 50 não 50 de trabalho não esqueceu os outros 10 os primeiros desculpe os primeiros 10 foram absolutamente fantásticos foram nesses anos que eu criei juízo criei realmente criei juízo descobri o caminho das pedras sabe criei entusiasmo entusiasmo fantástico pela atividade aconteceram coisas nesses 10 anos eu não quero não quero ser desagradável com vocês mas aconteceram coisas realizei realizei negócios que nunca mais vou esquecer entendeu uma vez eu fechei um negócio quando eu estava na Reprenais você lembra do Gilberto Ferraz? claro eu fechei um negócio tão importante lá o Gilberto Ferraz passou o dia inteiro gritando da sala dele Cícero você é um craque dali a 10 minutos ele falava de novo eu escutei isso um dia inteiro com aquele rozeirão de locutor que ele tinha então é o tamanho que ele tem que é uma coisa então veja Paulo são 50 anos não eu sei mas eu eu queria concluir o seguinte eu falei nos últimos 20 que eu presumo que nesses últimos 20 é que você passou a atuar como diretor de relação com agências é 27 27 então vamos falar dos outros 27 essa atividade é uma atividade que requer características de personalidade de ética de integridade etc ímpares e poucas pessoas reúnem essas características para praticar essa atividade que você conseguiu fazer com o seu caráter com a sua personalidade com a sua integridade com a sua competência e sem afetar nenhum tipo de relacionamento com ninguém você consegue ter argumentos para tudo e para todos você pode reduzir seu plano de incentivo que o sujeito vai achar que você tem razão que você tem efetivamente razão é e isso eu vivi também na relação que tivemos eu na agência você você na rede globo esse é o registro que eu queria fazer como mais uma homenagem que eu acho que você merece mais uma vez fico sensibilizado agradecido e com a sensação de está dando certo na vida puxa vida bom gente eu vou ter que encerrar porque nós temos um horário definido aqui antes disso eu queria agradecer aos nossos companheiros de APP contando o Carlos aqui de Ribeiro o Silvio Soledade na área cultural Ricardo Chiquinho nosso grande ilustre vendedor vocês sabem que eu descobri um mídia vendedor sensacional chama-se Ivan Rizobas o Ivan é uma fera para vender tomara que ele não futrique muito a vida de vocês mas ele é um craque Ivan é um craque Ricardo eu queria te chamar Renato por favor para prestar uma homenagem ao Cícero em nome da diretoria da APP Cícero por favor você puxa tu tão gato é isso tão gato né pois é ele disse que a foto está envelhecendo eu não acredito acho que os dois são suficientemente jovens e velhos a minha querida Maria Luisa ela vai ela vai ela vai ficar mais vai ficar mais enxilbada ainda puxa olha aí se eu cuidar vai mas ela sabe que eu tenho juiz tem a cabecinha no lugar eu agradeço olha uma homenagem da APP para você com sinceridade e carinho maravilhosa agradeço agradeço profundamente viu esse esse destaque esse reconhecimento que que tão bem faz para a alma da gente e a vocês todos né que estão aqui conheço conheço quase todos né acho que conheço todos quase todos é tem alguém que eu tive a oportunidade de conhecer hoje vou ter e os que tão longe né você falou de Londrina sim o senhor me lembra da rádio Pai Querer de Londrina olha que maravilha a rádio Pai Querer ela fazia lá fazia lá um fazia lá um evento todo ano né que era o que era o leilão da fraternidade uma coisa que mexia com a cidade inteira então vinha lá o Roberto Esquerdo e o Toledo ó o São Bênese este este evento né puxa rádio Pai Querer de Londrina rádio Cultura de Maringá não é puxa se deixa ele contar né tu já viu ele vai bom antes de se lembrar outra coisa que eu queria lembrar também que nós no próximo dia 10 de abril às 19 horas nós teremos aqui o Electronic Lounge o tema será um novo olhar sobre as mídias digitais vai ser do cacete vai ser muito bom é um evento mais jovem vai ser muito agradável nós temos também o dia 24 fórum de debates e quero agradecer ao Jornal Metro nosso patrocinador eu respeito muitos patrocinadores admiro-os profundamente já há muito tempo e a prestigiosa colaboração da GTEC Antônio Carlos Ribeiro muito obrigado muito obrigado a todos vocês um abraço e uma tal de palmas vocês obrigado Obrigado.